Não ceda agora, aguenta firme aí Se lembre quanto você já lutou pra chegar até aqui Se acalme, tente ficar em paz Não tome decisões precipitadas, acredite, Deus sabe o que faz Teus sonhos, teus projetos, tudo que na consciência você desenhou Cada pedida, suas orações no culto, saiba que o Senhor te escutou Entenda que os planos de Deus são bem maiores que os teus Confia, confia, tudo está no controle de Deus Você não vai morrer nessa situação Deus chega e te toma pela tua mão Teu barco o Senhor não deixa naufragar Renova as tuas forças para caminhar Ouvi o teu gemido, tua oração Dizendo o teu socorro, estou em aflição Esteve do teu lado e te abraçou Entenda que os planos de Deus são bem maiores que os teus Confia, 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 confia Esteve do teu lado e te abraçou Entenda, Deus jamais te abandonou Depois da luta vai ter milagre Vai ter vitória, tem novidade Prepare pra colher tudo o que plantou Irá cumprir com o que o Senhor falou Vai ser tremendo o que Deus vai fazer Vai abrir as portas, abençoa você Continua firme, prossega sem temer O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer Você não vai morrer nessa situação Deus chega e te toma pela tua mão Teu barco o Senhor não deixa naufragar Renova a sua força Ouvi o teu gemido e tua oração Dizendo teu socorro, sou minha prisão Esteve do teu lado e te abraçou Entenda, Deus jamais te abandonou Depois da luta vai ter milagre Vai ter vitória, tem novidade Prepare pra colher tudo o que plantou Irá cumprir com o que o Senhor falou Vai ser tremendo o que Deus vai fazer Vai abrir as portas, abençoa você Continua firme, prossega sem temer Com o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer Depois da luta vai ter milagre Vai ter vitória, tem novidade Prepare pra colher tudo o que plantou Irá cumprir com o que o Senhor falou Vai ser tremendo o que Deus vai fazer Vai abrir as portas, abençoa você Continua firme, prossega sem temer O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer Ela vem amanhecer Ela vem amanhecer